E aí pessoal, aqui é o Metal e bem-vindos galera de volta ao desafio de Escape the Dark Walker aqui no Long Dark. Lembrando que é aquele modo aí do Escape the Dark Walker, eu vou começar onde mesmo? Na montanha dos lobos? Para ir para o Vale do Leite, vou começar no Vale do Rio Silencioso, montanha dos lobos. Melhor começar na montanha dos lobos, né, que aí a gente vai daqui para cá porque não tem nada no Canyon da Sims. Já começar na montanha dos lobos galera, este modo aqui é um modo de desafio, obviamente, que a gente vai vencer dessa vez. A gente está, é um modo um pouco diferente, tem um ser gigante caçando a gente e a gente precisa correr o mais rápido possível, escapar dele e aí conseguir fazer certos esqueminhas porque ele é inescapável, não tem como a gente destruir, ele vai sempre estar perseguindo a gente. Só tem como a gente escapar se a gente pegar várias dicas em vários mapas diferentes, chegar no último mapa e fazer uma parada especial. Aí a gente vai vencer o desafio. Mas é bem difícil, então sem mais demora, vamos lá jogar. Ó, Dark Wark vai chegar em 15 minutos, eu não sei onde eu estou. Na verdade, tem umas paradas aqui para a gente começar a pegar. Tem que ler isso aí também. Café, tá. Tá, vamos ver onde eu estou. É, a fogueira é no mesmo lugar. Eu comecei daqui da outra vez também, não lembro. Eu preciso passar na fogueira e depois sair desse mapa. Então, vamos lá. Eu vou... É, correr shift, né? Segurar shift. Estou jogando muito Horizon aí, Horizon você corre apertando shift uma vez, sem segurar. Se ele é invisível, como eu sei que ele é gigante... É, pelo peso das pegadas dele. O peso das pegadas é ótimo. Mas, enfim, deixa eu tomar o café agora. É que diminui o tempo? Espero que não, né? Mas nunca se sabe. Cafézinho. Acho que eu não tenho nenhuma roupa essa para poder colocar. Ah, tem uma segunda touca. E é isso, né? Não tenho nenhuma arma. É a vida. Vamos lá. Então, é correr, 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 correr. Tentar evitar o cansaço o máximo possível. E, obviamente, evitar lobos, né? Porque, da última vez, para quem não lembra, para quem não viu, o que me matou não foi o capiroto. Foi... Foram lobos. Ah, eu tenho que achar uma arma. Eu tenho arma, na verdade. Assim, eu tenho arma de... Não. Torcei para não ter nenhum lobo ali embaixo. É, os passos... Tum, tum, tum. Quando ele anda, dá um impacto grande e a passada dele é larga. A gente supõe o tamanho dele, caso ele seja um humanoide, né? É ele cansado desse... É ofegante o tempo todo nesse desafio, por sinal. É, acho que não vou precisar de comida. Essas paradas são irrelevantes. É, eu vou chegar lá, pegar o que eu preciso, sair correndo para o outro mapa. Para... É... Ver se eu chego lá no outro mapa antes do timer acabar. Mas eu acho que não vai dar tempo, não, né? É possível. Mas eu não sei se vai dar tempo. O ideal seria eu descansar completamente, será? Antes de... O jogo, ele fica nessa tinta verde, porque é sempre à noite esse desafio. O jogo, no geral, não, tá? O jogo mesmo, assim, que vai além desse desafio... Esse aqui é um carvão? É. Ele tem ciclo de noite e tal. Mas esse modo desafio, ele é puramente à noite. E com essa tinta meio verde. Então, eu vou passar ali na cabana. Ver se eu pego o que eu puder. E aí, depois a gente vai para lá, né? Que bom que não tem nenhum lobo por aqui. Estou mais de boa. Viu como farmar elixir rápido? Qual que é a... Qual que é a dica? Qual que é a vibe aí? 11 minutos para o Dark Walker, hein? Por sinal, galera. Para quem está assistindo isso no YouTube. Esse vídeo está sendo gravado em live. Estou conversando com a galera aqui da Trovo. Então, se você quiser acompanhar não só Log Dark, mas outros jogos aqui também sendo gravados aí. Segue aqui na Trovo o link. E aí, eu não consigo pular nesse jogo. Óbvio. O link vai estar na descrição, como sempre. Ó, tem o machadinha. Nice. Tem calça. Gostei. Tem um kit para os meus socorros. Eu tenho luz? Tem um fósforo. Não que eu queira... Energético vai salvar um pouco. Afiador. Provavelmente eu não precisaria ter pegado. Mais fósforo de madeira. Ó, mais um sanitizador. Catalizador. Eu acho que eu também não precisaria. Ah, tem um... Pagem de ar. Falando nisso, eu tenho que ler. Não, não é isso, não. Eu quero café. Deixa eu ver. Acordo. Acho que não vou precisar aqui. Para limpar a arma de fogo, não vou precisar. Isso aqui. Colete. Vamos lá. Coloca outra calça. Colete. Coloca mais roupinhas. Legal. Eu esqueci de ler aqui no journal. Notas. Notações. Então. Glyph de poder e tal. Dark Walker espalha o medo. Esse elemento de oblívio. O conhecimento ajudará você a derrotar a entidade. Então eu tenho o Glyph de atrair, afastar e dissipar. Esses Glyphs a gente usa com esse tinta spray. E aí, só que eu não vou usar nenhum agora, propriamente. Ali tem uns servos. Quer dizer. É servo? É viado? É... Acho que é servo, né? Neste jogo. Onde eu estou indo, estou indo mais ou menos para o lugar certo. Beleza. Lembrando, sempre correndo. Está verde, então é Matrix. Bom. Uma coisa você está certa. Não é o mundo real. O ruim é que ele cansa muito, né? Rápido. Mesmo. Assim. O café está salvando bastante. Ixi. Acabei de falar. Café salva bastante. Deixa eu beber o resto. O outro. A outra xícara de café. Porque aí eu paro de... Eu desço. O cansaço desce mais lentamente, né? A outra vez eu morri aonde? Eu morri no... Charco desabitado, eu acho, né? Estou andando devagar para poder descansar. Para ver se eu não... Acho que daqui já dá para ver a fogueira. Olha lá. Ai, que troco. Fernando, eu assisti várias lives ao mesmo tempo em várias abas. Ah, saquei. É o que eu ia falar. Não dá para... Não contabiliza horas por cima. Para mim que era só uma live, Fernando. Nem sabia que duas lives funcionavam. Nossa, ele fica... Eu fico agoniado. Sete minutos para o Dark Walker chegar. A gente gastou metade do tempo para chegar aqui. Na fogueira. E aí eu vou gastar mais... Eu não sei se... Mais sete minutos para chegar lá na outra parte. Na saída, né? Mas com certeza... Vamos ver se a gente consegue. E aí, Red? Bem-vindo. Com certeza o tempo vai acabar. Inevitavelmente. É nosso... Nossa, as horas estão contadas. Sério que eu... Eu acho que não precisava de cápsula sinalizadora, não. Ah, talvez para afastar um lobo ou dois. Muita coisa boa. Mais um monte de spray. Descartei a máscara para evidência. Resta apenas os ossos. O portão está fechado. Viram por mim agora? Leva comigo. Beleza. Eu podia dormir aqui um pouquinho. Mas... Não é... Não recomendo, não. Vamos correr e dormir lá na... É porque eu estou com um pouco de frio, né? Eu acho que é para cá a saída. Não preciso virar para a minha direita. Olha lá. Eu acho que se eu seguir aqui, a gente chega na saída tranquilamente. Não é subir esses... Essas colinas. Esses aclives aqui. Ei, Trevor Mendes. Boa noite. Bem-vindo. É, aqui vai ser meio complicado eu subir. O tempo nesse desafio é meio diferentão, assim. Tem um detalhe também. A gente não sabe onde que ele vai spawnar. Pode ser que ele spawne atrás de mim. Pode ser que ele spawne em outro mapa e vai seguir me procurando, né? Daí tem a chance da gente... Igual da outra vez que eu joguei, eu fico um tempão sem encontrar ele, né? Eu tenho um pacote de ração militar. É para cá, né? Que eu estou indo correto. É um pacote de ração militar. Eu espero que isso resolva o meu problema de comida. Porque eu não estou pegando nada de comida. Boa noite, Grilo. Bem-vindo. O bom é que, por causa do café, eu baixei o quê? Uns 15, 20% da minha energia total. Eu não vou precisar dormir tão cedo, né? Não que eu vá deixar de dormir. Porque eu acho que vai ser importante dormir para poder aquecer um pouco. A vida é bela. Ah, nem saudades da vida é bela. Esse dia a gente estava falando do monstro, né? Do filme Robert Benin. Saudades daquela época de filmes, não sei. Eu imagino que seja... É, para cá mesmo. Não quebra o pé, não vira o pé, não vira a mão. Não te pedi nada. Tá, eu acredito. Que é por aqui mesmo. 3 minutos e 40. Tudo indica que eu vou conseguir sair desse mapa. Antes da... Nunca lembro aqui. É reto? É por lá? Acho que é reto. É, é. Bem aqui mesmo. Cansar seduzido. Agora sim, eu vou perder dois triângulos de cansaço quando estiver andando normal, né? Só viu você jogando esse modo a primeira vez, já pegou o jeito? Só joguei aquela vez e agora é a primeira vez que eu estou jogando depois daquela. Então assim... Não esperem coisas incríveis aí do seu streamer. Alex, boa noite, boa noite, bem-vindo. Dark Walker entra nos prédios, chalés e afim. Ele dá clipe em tudo, nada o para e ele tá constante. Você entra numa caverna, ele clipa pelas cavernas e tá te procurando. É, lá nos prédios, tudo. O único momento que ele não tá ativamente andando atrás de você é quando você dorme. Esse jogo é de terror? Não. Esse jogo é um jogo de sobrevivência, General Pinochet. Este modo que eu estou jogando é um modo de terror do jogo. Ele foi lançado em alguns Halloween aí da vida. Mas o jogo no geral é você que nessa... Nesse vazio, né? Gelado. Normalmente na partida normal de sobrevivência você tem mais animais, você tem mais... Você não tem objetivo também. Você é só sobreviver. E tem o modo campanha, modo historinha, que aí tem alguns NPCs, tem... Sei lá. Ah, e a história? Ah, meu Deus. Faz aquela missão pra mim. Mas no geral é um jogo de sobrevivência. É você contra fome, frio, sede e animais selvagens mesmo. Boa noite, Caio e Jenny. Bem-vindo. Correndo pra Paco de novo, isso mesmo. Tô atrapalhando muito. Que bom, mano. Que bom, curto conteúdo. E que eu servi pra alguma coisa, pra... Orientar aí nos joguinhos. O ponto de você aprender. Vamos lá, saída. Vamos lá. Kansas tá relativamente tranquilo. Minuto e quarenta pra ele chegar. Não sei se eu já viro. Gente, mas não vai sair, não. Obrigado. Não sei se eu já... Uso o spray assim que o timer acabar. Parece que tá mais claro. Tá vendo? O horizonte parece que tá amanhecendo, assim. Tem lobo e animais. Inclusive, da última vez eu morri pra lobo nesse modo. Mas é porque nesse modo... É... É como se você estivesse no modo sobrevivência, na dificuldade predador. Interloper, que é a segunda dificuldade. Normalmente, eu jogo na dificuldade intruso, que é a terceira dificuldade. É... E tem a última, que é a Interloper... Eu não sei o nome dela. Enfim, eu jogo normalmente na terceira. E essa aqui, se não me engano, é na segunda dificuldade. Então, tem menos animais, e eles não são tão imediatamente agressivos. Vamos lá, tem um bunker ali. 47 segundos. Hoje tem ano 1800? Não, Thales. Ano 1800 vai ser nas terças-feiras. Toda terça a gente vai jogar ano. Terça-feira ano, quarta-feira Trópico 6, quinta-feira Tron Sport Fever. A princípio. Aí na segunda, sábado e domingo, à noite, né? Eu vou ainda decidir o que... Eu ainda vou decidir o que jogar. Eu quero... Não. Nossa, eu tô bugado. Tem tempo que eu não jogo. Aí eu tô... Energética é ótimo. Se tivesse roupa também seria bom, mas não tem. Eu vou dormir aqui por umas... 7 horas. Quer dizer que o timer acabou. Então, ótimo momento pra gente descansar. Ó. Ele tá perto. Você pode ver as passadas dele. Não vou gastar muito tempo pegando nada, não. Não. Não é possível, não. O que é aquilo? É. Tá, ele tá pra lá. Deixa eu... Eu esqueci. Supostamente, isso faz ele afastar de mim, né? Digo, bem supostamente mesmo. Tá, eu preciso ir pra onde? Lá pro meio. Bem retinho onde eu tô. Legal. Ele tá pra minha direita, se não me engano. Pelo menos eu descansei bem. Temperatura tá boa. Sendo que alguém anda na neve, mostra ele sofrendo. Tem gente que gosta de neve. Então, quem gosta de neve é quem não tem que lidar com neve todo dia, né? Normalmente. Galera que mora em lugar que tem neve frequentemente. Sabe que não é a coisa mais legal do universo. Sobreviva até ser devorado. Ah, tem um detalhe também. Eu não posso ficar muito tempo em cada mapa, porque cada... É... Quanto mais eu fico no mapa, mais ele dá uma... Tomara que minha habilidade de cabrito da montanha ative aqui. É... Tem uma suposta névoa... Acho que eu vou descer aqui, gente. Ok, aqui tá meio perigoso. Uma névoa tóxica que vai enchendo o mapa. Aqui eu vou quebrar o pé, certeza. Quebrar a perna. Ainda bem que não quebrou. Ok, aqui pra baixo. Já falei, gente. Cabrito da montanha. Sempre! Contusão, beleza. Rasguei a roupa. Dor, entorce no pulso. Tudo bem. Ah, peraí. Pra dor... Preciso janar o gesto. Você vai morrer, Silvio Faust. Cadê? Não, essa é a hora da alegria, eu acho. Cadê o som do você vai morrer? Eita porra. Aparece esse som na gravação? Vocês que estão ouvindo na gravação aí, no YouTube, me digam se esse sonzinho saiu na gravação pra vocês. Mas caramba, de novo. Tá, eu vou ignorar a dor e a entorce. Bom que a dor no pulso não é no pé, que se fosse no pé eu não podia correr. Eu acho que é pra cá também. Eu tô indo meio que às cegas, né? É, tem bem uma vibração de galera esse desafio. Eu tô indo pro lugar certo. Tô, eu tenho que virar ali. Essa coisinha aqui não serve muito pra muita coisa, não. É só pra eu ver mesmo. Lá dentro daquele lugar que tava fechado. Aqui fora, talvez afaste um lobo ou dois, mas pro bichão não me... Mas não. Ele parou de me perseguir, né? Eu não tô vendo ele andar... Eu não tô ouvindo ele andar, mas... Ah, é lá na frente. Que floresta densa pra lá. Rezar ajuda, claro. Tem que ir pra onde ou fazer o que pra ganhar o desafio? Você tem que passar em todos os mapas, tirando um ou dois. Aí tem uma fogueira em cada um desses mapas. Do lado dessa fogueira tem um bilhete, que é o conhecimento sobre o oculto. Então é meio Lovecraftiano esse desafio. Então, conhecer... A sabedoria vai te libertar desse capitão aí. Eu não sei se a hypothermia não me matasse. Será que tanta sede assim... Vou esperar pra ficar com mais sede, que aí eu bebo de uma vez só. Não me engano, o metal tem que chegar na minha serpente foguinha. Isso. Sim, é por causa do afastar que ele não tá aqui. A coisa sempre persegue, eu tenho um risco de você andar em direção a ela. Tem um risco de eu andar em direção a ela, só que ele tá sempre me perseguindo. Tipo, agora, por exemplo. Ele não tá ativamente me perseguindo porque eu usei uma paradinha pra afastar. Eu acho que é por isso. Eu acho que eu posso usar isso. Ó, ler. Um rio pado voltado contra si. O sangue correndo para minha cabeça. Somente o caminho tortuoso me leva para longe. Cartucho de fuzil não vai precisar. Missão não precisava pegar. Xarope, chapéu. Caramba, muita coisa boa. Bebe o... Como é que eu tô de caloria? 700. Come isso aqui. Aproveitar que tá do lado o fogo. Bebe o café. É, não é uma ilha, mas sim. Eu vou continuar preso. O que eu queria? Colocar outra roupa. Eu acho que dá pra... Dá pra colocar aqui nesse lugar desse, por debaixo. Ok. Ah, eu quero beber água. Opa, sorry. Certo. Então agora, a gente vai sair desse mapa e ir para... Pra cá. Porque aí eu vou do Vale do Deleite para a Rodovia Beira-Mar, se não me engano, pela mina. Aí de lá eu passo pela Rodovia Abandonada, Ponta da Isolação, porque eu tenho que pegar lá no Ponta da Isolação. Volto para a Rodovia Beira-Mar. Pego a fogueirinha da Rodovia Beira-Mar e vamos para a Ravina. Depois, Enseada Sombria. Eu acho que não tem no Rio Sinuoso. Enseada Sombria, aí vai no Charcos Habitado. Depois, eu não sei se tem na Ferrovia Quebrada, tem que verificar. Volto para o Charcos Habitado, vai no Lago dos Mistérios, vai para Milton e Vale do Rio Silencioso. Eu acho que esse vai ser o nosso itinerário. O bom é que o jogo agora tem... Nesse modo, o jogo tem tipo uma bússolazinha. Então, eu acho que é para cá. Eu sei pelo menos aonde eu estou virado, sabe? Porque se não tivesse mapa nesse jogo, aí estaria muito ferrado. A temperatura está bem baixa. Eu não vou dormir agora não, porque eu não estou cansado. E dormir é uma chance dele chegar perto de mim. Ele não me pega no sono, mas ele chega perto. Milton e o Jeovod F. O que é isso, gente? Na praia, o grilo é isso. Não, a arminha não serve para nada para o capeta. Ele não... Ele não morre, não. Tá, só peguei dois, né? Ih, já está em 20% a névoa. Ah, mas eu não vou voltar aqui, não. O que tem que preocupar é quando eu for para o... Para o Rodovião Bramar. Temperatura está quanto? Menos 14. Sensação de menos 10. Ixi, eu estou com entorço no pulso ainda. Vou ter que colocar isso. A dor passa, né? Com duas horas e pouco. E eu gostaria de... O que eu queria fazer? Ah, ver o mapa. Não é aí não. É mais ou menos onde eu estou indo. Beleza. Pastor metralhadora? Tem isso, é? Minha dor está deixando... Os olhos turvos. Qual a diferença nos status desse modo para o modo Survivor? Espera aí, galera. Curryzinho, quentinho, nesse clima frio, jogando Long Dark no frio. Só o ouro. Boa noite, Slender. Bem-vindo. A Curry ficou pronta? Não, minha esposa me chamou para perguntar o negócio do horário. Ah, sim. A diferença nos status desse modo para o Survivor. O modo Survivor tem quatro dificuldades. Essa aqui é a segunda dificuldade. Eu, normalmente, jogo na terceira dificuldade. Então, assim, para quem acompanha meus vídeos... Do modo Survivor, esse modo aqui vai estar um pouquinho mais fácil na questão dos animais. Os animais não vão ser tão agressivos. Não vão dar agro de... Tão longe, né? Você precisa chegar mais perto para eles darem agro. E, no geral, a sobrevença, os seus status descem mais lentamente, né? Ou pioram mais lentamente. Deixa eu ir para cá mesmo. É. Que medo desse negócio quebrar. E aí, bacatezinho, bem-vindo. Perdeu muita coisa? Não, a gente está jogando tem meia horinha só. Nesse modo desafio. Lembrando, galera, que hoje eu vou jogar o modo desafio. Eu espero ganhar hoje. Deve ser umas três a quatro horas. E aí, depois eu vou jogar Horizon até de madrugada. Estou zerando Horizon. Por isso a meta ali. E aí, a gente vai... É... Ixi, eu tinha que ter chegado pelo outro lado. Caramba, errei fake agora. E a gente vai... Eu estou zerando Horizon agora em antecipação para Horizon Forbidden West, né? Que vai sair em fevereiro. Então, mas curry frio é ruim. Estou falando isso porque você sempre come tudo frio. Não é que eu como frio. É porque eu raramente como uma comida quente, né? Porque o que eu como, assim, em live, é comida... É... Tipo, é sanduíche, sabe? Uma batata, uma esfirra. Não é uma comida que foi aquecida, assim, sabe? O curry vai vir um arroz quentinho e o curry com caldo, né? Então, vai ficar bem quentinho para comer. Mesmo comendo aqui em live. Então, eu peguei Covid, ó, louco, Moura. Melhoras. Estou ruim. Olha bem que você está passando esse crime no joguinho aí. Pelo menos eu estou rindo. Estou aqui para entreter-los. Essa é a minha função. Divertir todo mundo, a gente bater um papo bom. Seja você com Covid, com gripe ou com... É... Um tumor no rosto, como o outro rapaz estava. Ou qualquer... Ou nada disso, né? Ou apenas está aí de boa, chegou do trabalho e quer... É... Ver o metal correndo de... Papirotos do inferno. Ou das estrelas, na verdade, né? Porque é Lovecraftiano. Não é inferno e céu. É as estrelas. Sempre traz o... O terror profundo, inimaginável, desconhecido. Eu acho interessante o conceito de terror, assim, das obras de Lovecraft. Eu acho que... Ah... Eita, estou... Togado errado. Eu acho que... Não é execução, mas... Hoje em dia, os contos são bem... Datados, assim, os contos dele. Não só pela questão do... Que o pessoal... É... Ele é famoso por ser considerado racista, né? Eu nunca... Não li, assim. Mas eu sei que o pessoal... É... Mentira. Eu já li... É... Algumas obras, mas eu não... Enfim. O pessoal disse que o Lovecraft era bem racista, né? É a questão da época demais. Mas não só isso que eu acho que é bem datado, sabe? Eu acho que a estruturazinha e o terror que ele apresenta em muitos dos contos é muito, assim... Leve pra hoje, sabe? Pra uma pessoa que já viu aí... Alien da vida, já jogou Outlast, já... Tem Resident Evil 7 no mesmo universo... É... Achar... Cara... É aqui a subida? Não, não é. Eu tô... Era pra ser aqui. Eu tô no lugar errado. Acho que é por aqui, será? É por aqui. Como você sabe quais mapas tem que passar nesse modo de eu pesquisada... É... Eu comecei ele umas duas vezes, né? O modo. E aí eu... Pensei assim... Pô, se eu tenho que passar todos os mapas e terminar num deles... Eu vou começar aqui. Foi a primeira vez que eu fiz. Aí eu falei... Beleza. Aí é muito difícil começar aqui, porque sair desse mapa é difícil. Aí eu falei... Não, então é melhor eu terminar aqui. Aí eu falei... Ou eu começo aqui, ou eu começo aqui. Eu comecei aqui e vi que não tem coisa. Porque esse mapa é relativamente novo. Aí eu... Aí eu falei... Beleza, esse vai ser um dos poucos mapas que não vai ter. E tem vários aqui que não são mapas. Por exemplo, Rio Sinuoso não é mapa. Ravina é um negócio pequenininho. Rio Sinuoso é um mapa, mas é só mapa de transição, sabe? Aí esses mapas menores de transição eu acho que não tem. Todas as outras áreas eu imagino que vai ter. Esse pó de curry você acha no supermercado, tem como fazer o molho. Esse que eu comprei, ele não é bem um pó de curry. Ele é tipo um... É um tablete bem denso e bem espesso, que é o aparadinho japonês. Ele lembra bastante aqueles tabletes de caldo Knorr, sabe? O princípio eu acho que é o mesmo. Só que ele é bem maior, assim. E mais apimentadinho com alguns... Enfim, sabor japonês. Essa marca que eu comprei é literalmente japonesa. Vende só em mercado japonês se estiver na sua cidade. Mas, assim, no geral, curry é um nome genérico para molho... Sabe, molho que agrega vegetais e carne, normalmente um pouco apimentado, que você usa para complementar um arroz ou uma... Uma... Um outro carboidrato, sei lá. Não vou pegar nada aqui não, não precisa. Eu preciso é dormir em algum momento. Acho que eu vou... Não sei se eu durmo na próxima fogueira. Ah, é para cá, será? Yep. Eu acho que é para cá. Faz um box do curry. Latinha de refrigerante eu quero, carne seca também. Comida e bebida. Rifle não quero. Bota... Bota de trabalho, talvez seja melhor que a que eu estou usando. Cartucho, barra de energia, isso é bom. Será que eu vasculho um pouco isso aqui? Como ele não está me perseguindo neste momento... Vou usar o outro anagésico agora. Ah, se bem que a dor já está passando. É, eu vou parar para olhar essas coisas. A bota que eu estou, bota de trabalho... Não, bota de trilha, né? A bota de trabalho é pior em todos os aspectos. Então, tira. Eu tenho outra toca que é melhor. Ah, isso aqui... Eu provavelmente vou desfazer a outra. Talvez deixar para fazer atadura, sei lá, alguma coisa assim. Então, tipo, eu vou curry pan. É pão de curry? Não. Eu já errei. Eu nunca escolhi a esquerda. Então, mas aí que eu estava falando do curry. O curry, ele é tecnicamente uma coisa assim. É um nome genérico. Não tem assim, ah, vou fazer curry. Você tem que usar tal e tal ingrediente. É... Você faz com o que tiver, sabe? Para você temperar. É um... Literalmente é a gosto, sabe? Com certeza tem alguns ingredientes que são mais tradicionais em curries. Mas, via de regra, vai do seu coração. Ah, então, é bem possível, sim, fazer molho de curry em casa. Isso tudo para falar que é possível, sim. Eu quero consertar. Podia consertar, mas não temos... Ah, não. Eu já tenho uma luva. Beleza. Bom, qualquer coisa eu pego a outra. É... Eu vou na caldo grilo e vou para cá. Tudo chegava no mesmo lugar. Não, não, não. É para cá mesmo. É, mas eu já chegava ali. Banheiro... Cara, esse jogo, se ele tivesse elementos de terror, assim, no jogo normal... Pensa, se chegar num lugar desse aqui, está... Sei lá, poder ter um bicho, um monstro, alguma coisa. Esse jogo tem potencial de ser puro cagaço. Tá, então a gente tem a saída aqui. A gente vai sair na... Rodovia Beira Mar. Aonde eu estou? Lá em cima. Então tem que fazer a voltinha por aqui. Eu não sei se eu vou na fogueira na ida. Eu acho melhor ir na ida. Porque eu estou precisando dormir. E... Eu vou ter que dormir do lado dessa fogueira. Da outra vez, na verdade, ele deu mais tranquilidade. Porque da outra vez ele não apareceu. Até... Até eu começar a voltar da... Da... Daqui, ó. Quando eu estava voltando daqui... Que ele apareceu. Ou foi quando eu cheguei na Enseada Sombria. Mas assim... Nesse tempo todo... Ele não tinha ainda aparecido. E aqui já apareceu, né? Ative o medo do ambiente noturno. Tenho mais cagaço que o terror psicológico de Minsomar. Eu... Isso aí eu... Eu nem jogo. Mas não é nem a questão do escuro. É tipo a questão do Eerie. Do... Ah, nove horas. É a questão do... Ah, sei lá. Do abandonado, do... Não sei. O jogo tem save point? Normalmente, assim... Na verdade, nesse modo também não. O jogo no modo sobrevivência... Isso foi um... Isso foi um... Um... Lobo ganino? Normalmente o jogo não tem... Como salvar. Nossa, onde está a fogueira? Lá na PQP. Ele só tem como... Só salva na saída. Entendeu? Ou você morre. É um jogo de... Como é que fala? É... Morreu, acabou. Entendeu? A questão do vale do desconhecido, isso quer dizer. Não estou familiar com o conceito, mas acredito que seja o que eu estou pensando, portanto... Sim. Essa questão, por exemplo, do vale do desconhecido é o que me... Eu acho, né? Igual eu falei, eu não estou exatamente seguro do que o conceito é. Mas eu acho que é o que... Se for o que eu estou pensando, é justamente o que me faz ter medo do mar. Que é o que me dá a talasfobia. Que é... O... É o medo do desconhecido embaixo de mim, sabe? Nas profundezas do oceano. Nossa, ficou muito escuro. O que me faz ter um leve cagaço, assim, de mares abertos, profundos. Próxima live, que é o review de curry. Hoje a gente faz o review de curry. Isso não, eu vou comer o curry daqui a pouco. Ah, tinha uma bala na mesa. Eu não vou usar arma nesse modo, gamer. Provavelmente. Talvez para afastar um lobo, mas... Eu tenho um sinalizador, já está bom. Só o Karknor, comenta o reino da boca. Os pontos de interesse do mapa são gerados proceduralmente. Nesse modo, não. Nesse modo do Darkwalker, é sempre a fogueira... Porque é a segunda vez que eu estou jogando ele de verdade, assim. As fogueiras são sempre no mesmo lugar. Ainda bem que eu vim para cá, porque eu estou cansado. Não vou conseguir correr agora. Esse multi-fato, ele te procurando, faz ele dar um teletransporte. Até onde eu sei, ele realmente vai andando pelo mapa. Ele não teletransporta. Até onde eu sei. Jogar terror psicológico é uma semana de... Eu nem bera esses jogos. Eu sou bem ruim com jogos de terror. Oh, louco! Mooklook, velho! Aí sim! Melhor bota do jogo. Eu vou deixar essa aqui. Vai que rasga alguma coisa. Eu achei uma luva, eu acho. Velho de coelho. Boa. Vou largar essa aqui também. Minha temperatura essa já está 13. Eu estou sentindo bem positivo aqui. Vamos lá. O rangido, o moer. Uma coisa vinda das estrelas. Mas beleza nenhuma descende daquele vazio infindável. Vai levar comigo? Tá, vamos dormir. Oito horinha. Quer dizer, eu estou bem cansado. Vou dormir dez. Aí eu levanto e como alguma coisa. Eu tinha, na verdade, que fazer água. Dezenove minutos. Beleza, o afastar funciona. Um tempo legal. Vou pegar água. Ferve mais água. Andar com leite de água está bom. Eu não estou ouvindo ele. Vamos lá. Dormi por dez horas. Para descansar bem. Ah. O Chambler está me seguindo. Sim, Vinicin. Tá, pego isso. Agora. Vamos beber água. Ah, beber refrigerante. Boa. É para a minha direita, né? É. Tem que seguir isso aqui para descer. E depois eu vou voltar por aqui. Não estou com sede, mas eu vou parar para beber água só depois. Detalhe, não cheguem perto da água onde pode quebrar, né? Porque você dá um mergulho nessas temperaturas. Não é a melhor experiência do mundo. O que é isso? Ah, é um crânio? Ai, ai, ai. É para cá ou eu estou... É para cá. Criatura das estrelas, já lembrei logo. É, o Darkestandio, ele é bem também... Os seres de lá também são inspirados no Lovecraft. Colocou batata, cenoura e carne no curry? Claro. Não seria um curry sem... Batata... Vocês estão falando, galera, como se eu estivesse fazendo. Minha esposa está fazendo, tá? Todo crédito vai para ela. Esqueci de um conceito criado. Na época foi criado o filme de animação. Quanto especialista percebeu que as crianças tinham mais medo de figuras humanas como Fiona, do que Shrek e Boo, que eram figuras mais reais. Porque o nosso psicológico é o mesmo daquilo que pode ser mal e não necessariamente bom. Mas, Fátio, poder ser mal já nos dá medo. Enfim, mandei um textão clicando lá em cima. Valeu. É... Achei que era mais uma parada do tipo... É... Literalmente medo do desconhecido, né? Você... É... A possibilidade do medo dá mais medo do que... Algo... Na sua cara. Isso é assustador. Sei lá. Já leu Call of Clovis? Não. Nunca ouvi falar, na real. Por favor, mostrar o prato? Vou ver se eu mostro o prato. E bom, ele não está por perto, parece. Quando eu cheguei perto da fogueira, deu um afastar sozinho. Ah, acho que é para lá já. Nossa, gostei desse trajeto por aqui. Eu vou, inclusive, tentar fazer ele de volta para sair. Mas, se bem que para sair, eu tenho que sair para lá. É realmente o melhor é por aqui. Porque se eu passar por aqui, é uma volta gigantesca. Achei que era um urso. Isso vai vir em um lugar. Call of Clayton Também nunca ouvi falar É um livro isso? Tá abrindo o nosso É, verdade Vou tirar foto dos meus pratos Meus pratos do espoleto Eles têm que comprar Ainda tá rolando a promoção Nossa, que cheiro bom que tá Ainda tá rolando a promoção do espoleto Você comprar um macarrão lá e ganhar um prato Tem que ir lá de novo Búfalo, valeu por seguir, bem-vindo Como se fosse Eric Jacans O que eu considero o maior inimigo nesse jogo É O conhecimento dos mapas Mas não é pra meu maior inimigo Porque eu já meio que decorei quase tudo É Meu maior inimigo é O mais comum, o lobo O frio é gerenciável A fome também super gerenciável A questão do lobo é quando você às vezes fica Cercado Você não consegue controlar a quantidade Por perto Nome humano do Cthulhu Tá, já li Não sei se tem um conto chamado Call of Cthulhu Porque eu já li alguns contos do Do Lovecraft É E eu acho que eu li Os relacionados ao Cthulhu Mas não lembro se ele tipo assim É referenciado ou tem um nome específico Tem que pensar que alguns mapas você vai precisar chegar descansado pra escalar Caramba Não, o pior mapa que eu tenho que escalar O mapa mais escalável Escalar Enfim Cheio de escalamentos Gostaram? Dessa minha No português perfeito É o Não tem o mapa É justamente o que Não tem a fogueira É justamente o que É acima da montanha dos lobos Os outros A montanha dos lobos tem muito escalador É Mas o resto Dos mapas Eu acho que não tem tanta área pra escalar não Acho que eu não passo aqui não, né O criador do It É um terraplan O criador do It É um terraplan O Stephen King é um terraplanista Are you sure? Ah, verdade Agora, galera Vocês vão ter que lidar aí com Galera do YouTube Vai ter que lidar com o fato de que eu tô comendo E Vou fazer umas pausas na live Pra Pausas na gravação pra comer Então Vocês vão me ver mastigando de vez em quando No interior do Rio Curry é um molho apimentado É, então Curry em si É mais um molho do que Ah Sei lá Com a carne Igual aqui Pra mim Eu poderia falar A gente fez um curry Pra acompanhar A carne de panela Sabe Que foi Cozinha Tipo, é carne Porque é estranho Carne de panela É estranho, né Agora é o que eu tô pensando Carne de panela Pra mim é carne cozida Normalmente De um tipo que você Que fica Que ela é meio Gomidinha Gomidinha Em gomos É diferente, por exemplo De você fazer um bife Bife não é carne de panela Aonde eu moro Nem carne cozida Normalmente é carne cozida Na panela de pressão Sabe E fica bem É uma carne mais dura Que fica bem Maciazinha Desfiadinha Sabe Não dá pra você usar Qualquer carne Eu uso colchão duro Porque eu deixo na panela De pressão Pra meia hora Depois eu coloco Cêveja preta Deixa pra meia hora Sabe Então o que deixa Ela naquela É não Mas tipo Você falou Você usa colchão duro Normalmente Você usa uma carne Um pouco mais durinha Pra fazer carne de panela Né Porque não dá Pra você fazer Uma carne de panela Com Sei lá Contra filé Dá Meu conceito de carne de panela É esse em gomos Também na panela E tal Com batata Cenoura Não Aqui tipo A gente pode fazer Mas é Normalmente Quando a gente fala Carne de panela É só a carne mesmo Tipo É pra determinar O tipo da carne Sabe Que foi cozida Normalmente Quando se faz Esse tipo de carne Realmente acompanha Um pouquinho De Aqui a gente Come bastante Com mandioca Essa carnezinha Bem Entemperadinha Assim Com a mandioquinha E Eu vou largar Essa coisa Aqui Não Se bem que Se eu pegar Se eu pegar Mais óleo de combustível Né De volta De volta Depois De uma comida Maravilhosa Mas ainda tem Tempo Mais comida Depois Deixa eu beber Água Aqui Então aqui No ponto Da desolação A fogueira Fica lá No navio Vai lá Pega E volta Tranquilamente Sai daqui Pra direita Aqui tem Bastante lobo Talvez seja A primeira vez Que eu Tenha que usar Arma Fechar minhas Armas Carregadas Torcer Pra nada De ruim Acontecer Eita Risco De entorce Já Ah É porque Eu tô cansado Droga Na verdade Eu vou ver Se eu dropo Hum Que que eu posso Dropar Que é pesado Que susto Ah É Isso aqui Eu não preciso Definitivamente Restante coisinha Também Não vou precisar Lá nisso Eu vou Recarregar Reabastecer Isso aqui Honestamente Assim Eu podia Deixar Essa lanterna Também Mas Eu quero ver Se eu uso Ela rapidinho Pra não usar Um das flare Eu tô Ouvindo O lobo Mas não tô vendo Será que eu descanso No barco Também Que eu vou precisar Eu tô muito cansado Você come rápido Na verdade Não Relativamente lento Mas Como a Pressa da live Então eu não coloco Muita comida De uma vez De pum Bem vindo aí Valeu Assim Com duas Caras Aí Matos gostosos Quanto tempo Turmoil Uau Houve um rugido Será um lobo Ou estômago Meu estômago Agora deu uma Deu uma acalmada Então não é Meu estômago Deu Dark Walker Já chegou Já Só que A gente Deu Um Olé Nele Não sei por que Ele sumiu Vou chegar ali Provavelmente Deitar direto Acho que não vou fazer Muita coisa não E já partir De volta Pra Roda Vibra Mar E depois Pro Sharks Habitado Não Sharks Habitado Não É Ah Um lugarzinho Lá Que eu esqueci o nome Bala clava Aí sim Capuz Energético Combustível Lanterna Sinalizador Faca Tinta E Deixa eu organizar Algumas dessas Coisas aqui Bala clava 27% Se eu vou Rasga uma dessas Aqui Pra consertar A bala clava Aff Ah Boa noite Se é um novo modo de jogar Ter um chupacabra Atraimental Sim É um modo desafio Do jogo Não é um modo assim Que você vai jogar Todo dia É Não é o modo normal Não é alterando O modo normal O modo desafio Tem um objetivo Específico e tal Aff Eu desfiz a bala clava É sério Não Pera Ah não Tá Porque tá No lugar errado Eu nunca Estou tão hungry Na minha vida Bala clava Bala clava Sempre ótimo Pra colocar Né Agora isso aqui Comparado com isso aqui Isso aqui é bem pior É Comer alguma coisa O resto da ração militar E aí E aí Pamela Bem-vinda 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 Nostalgia Vamos de Barra energética Paradinhas de Que dá sede Tá E E aí a gente dorme Preciso de água Vou ferver mais um Nelita água Aproveitar que a gente Tá com O glifo De afastar Pega Acho que Eu tenho o que? Eu tenho um litro e meio De água Tá bom já Né Eu vou beber Um refrigerante Só Que aí é Garante a água Pro restinho Da noite Mas eu vou só Dormir mesmo E com essa dormida Galera Eu vou encerrar Esse primeiro vídeo Por aqui Mais ou menos Uma hora Mas aguardem Outros Dizer dessa nossa Jornada de sobrevivência Pelo Long Dark Galera Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Obrigado.